Música Deputados sugerem destinação de orçamento específico do Estado para ser investido em programas de proteção a vítimas de intolerância religiosa. O tema foi debatido durante a audiência pública da CPI da Alerja, que investiga crimes contra religiões no Estado. Fábio Amado, defensor público que coordena o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado, apresentou propostas para ajudar no combate a casos de intolerância religiosa. Ele defende a prevenção com a realização de campanhas educacionais e capacitação dos profissionais que fazem o atendimento das vítimas. Amado lembra ainda que há inúmeros casos de subnotificação e que é preciso garantir a proteção das vítimas. Me parece que é fundamental essa articulação e essa construção nesse atendimento às vítimas, pensando nessas duas esferas. O fortalecimento do programa é crucial para que nós tenhamos uma maior responsabilização e uma construção de uma rede empática e interdisciplinar para as vítimas, para que elas possam ser acolhidas, amparadas, para que tenham seus direitos submetidos à apreciação do Poder Judiciário e aqueles que perpetraram os direitos possam responder devidamente, criando aí uma modificação nesse quadro que persiste de impunidade. As pessoas hoje, sobretudo online, se sentem muito encorajadas e muito valentes para proferir qualquer tipo de manifestação racista e esse espaço. Casos de agressões, xingamentos e ameaças contra outras religiões acontecem diariamente no Estado. A delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Cabo Frio relembrou o episódio de uma mãe que teve a filha de oito meses retirada de casa pelo pai da criança e ex-companheiro após ela ter levado a bebê para ser iniciada no candomblé. A mãe recuperou a menina após a denúncia, mas o Ministério Público arquivou a parte do inquérito que tratava de injúria racial. Nós registramos como injúria por preconceito, artigo 140, parágrafo 3º, e mais as ameaças, porque o pai também fez algumas ameaças com relação à Fabiana. Foram ouvidos as partes, foram juntados pendrive com as gravações do cunho e das ameaças feitas à Fabiana, e foi relatado o inquérito, onde eu indiciei por ameaça e pelo 140, parágrafo 3º, por entender que as injúrias estavam voltadas para um cunho racista, uma injúria qualificada, porque ele dizia que a criança estivesse envolvida com os companheiros da Fabiana lá no terreiro. Mas, chegando ao Ministério Público, a denúncia foi parcial, porque foi arquivada justamente quanto a essa parte da intolerância religiosa, da injúria qualificada. O procurador da República, Jaime Mitropoulos, apresentou dados do relatório produzido por ele entre 2017 e 2018. Ele destacou a predominância de atos contra religiões de matrizes africanas e que casos de perseguição religiosa, como ele prefere chamar, estão acentuados no estado do Rio comparado a outros estados do país. Ele também ressaltou a lentidão e a existência de racismo estrutural dentro das instituições do estado. Constatamos também que o fenômeno da perseguição religiosa existe em âmbito nacional, isso foi constatado em todas as regiões da República, da Federação Brasileira, mas com uma situação muito grave no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Eu comentei aqui de início algumas comunidades, algumas regiões da capital, mas isso se estendeu gravemente para as regiões da Baixada Fluminense, todos sabemos o que vem acontecendo em Norte do Iguaçu, em Duque de Caxias. Constatamos muitos problemas em campos, em búzios, falamos agora há pouco, essa omissão, essa leniência, esse racismo estrutural por trás das estruturas, das organizações, das instituições brasileiras é uma das causas. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, informou que vai seguir ouvindo autoridades que possam contribuir na elaboração de políticas públicas de combate à intolerância religiosa e que é preciso garantir a proteção das vítimas. O grande problema é que, de um lado, a gente não tem nenhum instituto específico, como tem a questão da proteção das testemunhas. Hoje a gente tem apenas a possibilidade da proteção dos defensores de direitos humanos e, do outro lado, nós não temos o investimento do governo do estado para fazer a rede de proteção às vítimas de perseguição religiosa. Então, é fundamental que nós, deputados, possamos fazer indicação no orçamento de rubricas específicas para essas ações, mas tão importante quanto isso é que o governo do estado garanta que esses investimentos sejam verdadeiramente direcionados para a rede de proteção às vítimas de intolerância, perseguição ou racismo político.